Como estão? Eu como proctologista vou te falar sobre um perigo oculto nas academias que poucas pessoas falam ao redor do mundo. E eu tenho certeza que você vai mudar a partir desse vídeo. E eu preciso que você compartilhe com familiares e amigos próximos que fazem academia, porque todos temos que fazer academia dentro do possível. Porque você vai mudar a partir desta informação. Eu vou trazer também casos clínicos reais de pacientes meus para vocês poderem entender de forma muito prática sobre esse vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou colopatologista, cirurgião das doenças intestinais retais. E temos um canal chamado Planeta Intestino. Um dos maiores canais médicos do Brasil e também do mundo. E eu gostaria de te convidar para fazer parte da nossa família Planeta Intestino. Aqui nós só trazemos informação com comprovação baseada na ciência. Então clica onde desinscrever-se e una-se a nós. Eu também te peço para poder fazer agora, para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like, isso aqui é importante para o nosso canal. Eu quero trazer inicialmente três casos clínicos reais de pacientes meus nos últimos 30 dias e infelizmente tem casos semelhantes toda a semana. Vamos lá. Primeiramente, uma mulher de 54 anos chegou no meu consultório queixando-se e muito angustiada que cada vez que ela tossia, espirrava ou defecava, algo saía em direção ao seu ânus para fora. E eu fui examinar um prolapso mucoso do reto. E ela disse para mim claramente, Doutor, isso aconteceu fazem 60 dias. Eu aumentei o meu peso na academia. Eu aumentei o agachamento com o peso. Eu aumentei os exercícios de isometria. Eu estou ficando mais tempo. E o meu resto está vindo para fora. Até ela achou que era hemorroides. Não era. Era a mucosa do reto estava saindo. E ela tinha que empurrar cada vez que ela fazia um pequeno esforço até mesmo para tossir. Um outro foi um paciente de 32 anos. Um jovem alto, forte. Tu via que ele fazia bastante exercícios de hipertrofia. E chegou no consultório, uma consulta de urgência. Sangramento, edema da região anal. Eu fui examinar. Era uma doença hemorroidária de quarto grau, que é o grau máximo. Tem do primeiro ao quarto grau. Com sangramento. Inclusive, ele estava com um forrinho, com um absorvente na sua cueca. E também já estava com um pedacinho da mucosa do reto apontando para baixo. Ele me disse, doutor, eu sempre fiz exercício para ter essa hipertrofia que eu tenho na musculatura. Mas nos últimos 30 dias, eu aumentei muito a minha carga. E aconteceu isso. Inclusive, ele disse que já tinha doença hemorroidária. E notou essa piora depois que ele aumentou a carga. E o terceiro caso é uma paciente de 40, 41 anos, acima do peso. E ela disse que estava fazendo os exercícios, que ela ficava com as costas encostadas na parede. E se acocava fazendo exercícios de isometria para a parte abdominal e para a parte posterior da coxa. E ela disse, doutor, eu notei que algo soltou dentro do meu resto, do meu canal anal. E a partir daquele momento, eu noto que tem algo solto, caído. E ela disse, não empurro nada para dentro, mas eu notei que tem alguma coisa acontecendo. E eu fui examinar ela. Ela estava com a intussuscepção reto anal, que na verdade é o reto que está pronto para prolabar para a parte externa. Na verdade, não está ainda externamente. Mas ela aconteceu já, esse descenso dessa musculatura dela. Pessoal, vamos entender o seguinte. Nós temos uma coisa chamada assoalho pélvico. Ele é como se fosse uma concha, uma bacia assim. Que fica lá na pequena pélvica e que segura todos os nossos órgãos internos. Toda a força que nós fazemos sobrecarrega esse assoalho pélvico. É uma musculatura, é justamente assim. Isso aqui. Os músculos principais desse assoalho pélvico, apenas por título de curiosidade, chama-se levantador do ânus e o músculo coxígio. O levantador do ânus, ele se divide em três. Que é o pubo retal, o pubo coxígio e o hílio coxígio. E toda a força que você faz em academia vai sobrecarregar esse assoalho pélvico. Óbvio que eu não estou aqui nesse vídeo para falar sobre disfunções do assoalho pélvico feminino, masculino, incontinência urinária, bexiga caída que é a cistocele, útero caído que é a úterocele, incontinência fecal. Eu quero falar especificamente sobre a parte proctológica. Tem muitas pessoas fazendo peso em academia, ou fazendo exercícios de agachamento, ou exercícios de isometria. E está acontecendo de forçar demais a musculatura pélvica perineal e acaba prolabando o reto para fora. Ou acaba edemaciando e piorando o grau da doença hemorroidária. Conselhos que eu vou dar para o vídeo ser muito objetivo. Vamos lá. Primeiro de tudo, se você já tem uma doença hemorroidária pré-existente, já nota assim, eu tenho já um sangramento, eu noto que tem algum volume, algumas dobras de pele, de vez em quando me incha a parte anal. Antes de tu começar uma academia, vá no proctologista para ele ver se não tem que fazer algum tratamento ou algum procedimento para corrigir, para você não piorar na academia. Segunda dica, se você não tem problema nenhum e vai começar uma academia e você quer fazer um exercício de hipertrofia, fale com um educador físico para ele poder te organizar qual a carga correta para você começar uma progressão. Mas a dica não é nada disso. Isso aqui são dicas quase que óbvias. Sempre que você for fazer um exercício de levantamento de peso, ou exercício de agachamento, ou exercício de isometria, sempre que você tem que contrair a musculatura do teu esfínterando no retorno. Tem que apertar, como se você estivesse com vontade de defecar e não pode e te aperta. Desceu fazer um agachamento? Contrai. Foi levantar o peso? Contrai. Obviamente que você fazendo isso, você vai também ajudar para contrair toda a parte pélvica feminina, o esfíntero uretral, vai contrair também o teu abdômen, que é o córreo, que nós chamamos. Mas aqui eu estou falando especificamente para a parte do esfíntero uretral. Você fazendo isso, você ajuda a minimizar os danos de um prolapso hemorroidário e de um prolapso retal. Porque todos esses casos que eu contei para vocês, que chegaram no meu consultório, pessoal, é cirúrgico. Nenhum deles eu vou conseguir resolver com pomada, com remedinho ou com algum procedimento ambulatorial. E na verdade, essa dica é valiosa. Contrai a musculatura do ânus, contrai o teu abdômen. Cada vez que for fazer, vai fazer, por exemplo, três séries de 12 com levantamento de peso, levantou o peso, quando levantou, contrai. Baixou, relaxa. Vai fazer um agachamento, baixou, contrai. Levantou, relaxa. Vai fazer um exercício de isometria, contrai o máximo de tempo que você puder contrair. Cansou, relaxa, logo contrai de novo. Esse exercício vai prevenir grandes problemas na tua vida e talvez vai te livrar de uma cirurgia proctológica. Ou seja, uma orientação correta do educador físico e mais essa dica do proctologista. E também, não vá com muita sede ao pote na academia. Tem pessoas que começam, já querem começar com grandes cargas ou fazer agachamentos com peso excessivo. Tenha bastante cuidado. Pessoal, eu não posso deixar de avisar que muitas pessoas têm que ser beneficiado e às vezes eu esqueço de dizer. Nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Tem um selinho azul do lado pra mostrar que é um canal verificado pra você não seguir alguma página falsa do Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos e fique com Deus. Dr. Fernando Lemos